que eu conheci em Barcelona, você tem a Casa da Música Brasileira, sabia disso? Inclusive, esse espetáculo surgiu lá. Um embaixador, um cônsul, a Lauro Moreira, estava lá e as pessoas tinham uma curiosidade enorme sobre a música brasileira. Ele acabou fundando a Casa Brasileira e depois fez um espetáculo, porque as pessoas confundiam muito. Ah, não, Elisa Regina é onde? Os festivais é antes da Bossa Nova, depois da Bossa Nova, não sei o quê. Ele escreveu um espetáculo, falando dos 100 anos da música popular brasileira. Foi Chiquinha Gonzaga, quando se misturava muito a música popular e a música erudita, até os dias de hoje, que ele parou mais ou menos. Chico Buarque faz 20 anos já que a gente... Nós fizemos 10 anos de turnê internacional. Todos os anos a gente tinha turnê internacional. Fomos contratados pela Petrobras, pelo Itamaraty, pelas embaixadas de fora. Quer dizer, as pessoas se interessam sim pela música brasileira. E é mais... Nesse tipo de música, se nós temos um lado A no Brasil, se a gente tem o nível superior do Brasil, é a música brasileira. Nenhuma outra música do mundo... Isso eu posso te garantir. A gente deu aula, inclusive. A gente foi com espetáculo, mas a gente fazia... A gente deu aula de música popular brasileira nas universidades. A gente tinha encontros com artistas, com pessoas de universidades, enfim, com pessoas da arte em modo geral. Então, as pessoas perguntavam e sabiam muito mais da música brasileira do que... Eu nunca tinha falado tanto de Roberto Carlos, por exemplo. As pessoas não falam aqui, mas quando a gente foi na América do Sul, eu falei... A gente teve que bater boca sobre o Roberto Carlos. As pessoas sabem muito mais. E não é brasileiro, não. E é pessoa de Foré. Você tem uma coisa classe A no Brasil, não há música no mundo que tenha melodia, harmonia, letra e ritmo. Igual a brasileira. Não tem uma diversidade. Nem em Cuba. Eles têm... Aquele ritmo, nós temos muitos ritmos. Muitos ritmos. Muitas danças. Entendeu? Nem em Cuba. Em Cuba a gente ficou maravilhado. Todo mundo dança, todo mundo canta, todo mundo toca, todo mundo é maravilhoso, a gente ficou deslumbrado. E o Brasil chegou arrebentando. Eles são... Não, a gente fica meio assim que eles são muito estudiosos, né? Quer dizer, a gente foi no ano de 2000, eles não têm acesso a nada, a gente levava papel higiênico para o teatro, teatro maravilhoso, de não sei o quê, todo mundo encantado com a música brasileira. Eles sabiam tudo de música brasileira, tudo. Eles cantavam do início ao fim, de Chiquinha, Gozá, Chico e Buarque, então eles conhecem tudo. Eles cantavam, o que será que me dá aqui? E a gente um pouco jogou isso no lixo. Não estou menosprezando a vários ritmos, a vários... Todos têm seu valor, todos. Mas nós somos um único país com essa diversidade artística, cultural riquíssima. E nós, pela comercialização, pelo não sei o quê, a gente joga muito isso fora a troco de vamos fazer rápido, tem que ganhar dinheiro rápido, tem que... Em dois minutos, todo mundo tem que saber cantar a música. Entendeu? Fica muito superficial, né? Acaba que depois não tem fibra. Fica raso, Ricardo. Fica raso. Fica raso. Não tem raiz, né? É. Entendeu? Então nós temos uma história belíssima com as artes. Nós temos uma história... A música brasileira é a melhor música que há no mundo. e eu posso falar isso assim de caderno. Não, que com certeza pode falar e com responsabilidade, com confiança. É. É.